Pessoal, vamos falar sobre o caso da Jovem Pan, que está sendo acusada de incentivar os atos golpistas do dia 8 e coisa e tal, e ela contratou para se defender o Cacai, que é aquele famoso advogado lá de Brasília, esquerdista, o extremo, lulista, até não querer mais. Será que a Jovem Pan se vendeu? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiroleis V8, Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram qual foi todo o contexto da coisa? A Jovem Pan tinha uma visão ao longo dos últimos quatro anos bastante mais à direita do que a mídia mainstream, o que não é nenhum grande mérito, porque a mídia mainstream é extremamente esquerdista aqui no Brasil. Então é muito à esquerda mesmo. Então qualquer coisa, um pouquinho mais à direita, já parecia um colírio para os olhos. É uma coisa maravilhosa a gente assistir a Jovem Pan. Vários programas legais, o Augusto Nunes lá sempre falando muitas verdades e coisa e tal. Porém, o que aconteceu? Em determinado momento, na época da eleição, começou uma perseguição muito grande de contra qualquer um que desviasse da norma lá do que estavam dizendo a imprensa tradicional brasileira, o que era permitido, até onde era permitido criticar o Lula e o PT e o esquerdismo aqui. Vocês lembram? Esse eu acho que foi o principal ponto de injustiça nessa eleição. Eu entendi que o STF privilegiou muito um lado e não o outro. Isso foi o principal problema. E nesse aspecto, a Jovem Pan foi uma das prejudicadas. Vários comentaristas tiveram que ser demitidos e coisa e tal. Houve um termo de ajuste de conduta. Enfim, ela já teve que se descaracterizar muito antes da eleição. E com o Bolsonaro perdendo a eleição, é lógico, todo mundo imaginava isso. A pressão iria só crescer. Por quê? Porque pode não parecer para as pessoas, mas a verdade é a seguinte. Aqui no YouTube a gente tem uma audiência muito grande, é verdade. Os canais novos, os canais mais à direita. Aqui você tem de todos os níveis de canal, em todo o diagrama de Nolan. Desde a extrema-extrema-esquerda até a extrema-extrema-direita e o libertarianismo e toda essa ampla gama de posições ideológicas. Você vai achar alguém que fala a linguagem que você gosta. Mas a verdade é a seguinte. Se você pegar o universo de brasileiros, a quantidade de pessoas que assistem YouTube de uma forma contínua e coisa e tal, que se informa pelo YouTube, ainda é uma pequena minoria. E a Jovem Pan, sendo uma rádio, ela tinha um alcance muito maior. Eles estão pretendendo, inclusive, virar uma televisão agora. O problema é, rádio e televisão são concessões estatais. Da mesma forma que o Bolsonaro, em determinado momento, chegou a ameaçar, caçar a concessão da Globo, felizmente nunca fez isso, seria absolutamente errado. É lógico que o PT está ameaçando também caçar a concessão da Jovem Pan. Então, a Jovem Pan teve que dar uma rebolada aí depois que o Bolsonaro perdeu a eleição. Isso desagradou muita gente. Uma das coisas que ela fez foi justamente demitir todos os comentaristas que eram, digamos, um pouco mais fora do padrão mainstream. Então, Augusto Nunes, Paulo Figueiredo. Eu não sei como é que está a situação do Constantino, se o Constantino está ainda na Jovem Pan ou não. Mas, enfim, ela fez uma reformulação grande. Mas isso foi em várias etapas. A última reformulação que ela fez foi justamente depois do dia 8 de janeiro. Quando teve o dia 8 de janeiro, a Jovem Pan fez uma live acompanhando os eventos do dia 8 de janeiro e muita gente acusou o próprio Paulo Figueiredo de estar incentivando. Eu não vi nada disso. Eu assisti a uma parte da live da Jovem Pan. Eu não vi em momento algum o pessoal incentivando ninguém a fazer nada. Mas essa foi a acusação. E o Ministério Público de São Paulo abriu uma ação contra isso. E, gente, é o que eu falo pra vocês. É que eu acho que muita gente não tem noção do que é esse processo judicial, da quantidade de dor de cabeça que dá isso e do potencial de realmente acabar com a Jovem Pan. Havia esse potencial realmente, né? Então, evidentemente, a Jovem Pan fez medidas pra tentar melhorar o lado dela, né? Demitiu mais uma leva de gente que podia ser entendida como mais radical de direita. ainda mantiveram algumas vozes que são relativamente neutras ali, um pouco mais a centro-direita. Manteve o Zé Maria, manteve mais algumas pessoas. Então, assim, não é que ela também tenha se descaracterizado 100%, mas ela se moveu um pouquinho no sentido do que era necessário pra ela continuar funcionando, né? E daí contratou o Kakai, né? Olha só, não tem nada de errado. O Kakai é um excelente advogado e, olha, se eu tivesse dinheiro, no dia que eu for processado por alguém, se eu tiver dinheiro, conseguir contratar ele, vou fazer isso porque, independente da posição ideológica dele, o cara é um bom advogado. Ser um bom advogado vai muito além de você ter uma boa argumentação, ter uma boa capacidade de redigir peças e coisa e tal. Também é você ter um bom conhecimento, né? O cara vai de bermuda no STF, meu amigo. Isso não é pra qualquer um, não, né? Então, assim, no final das contas, essa história é isso daí. É um bom advogado, a Jovem Pan tem dinheiro, contratou um bom advogado. Então, não tem nada demais nisso daí. Não quer dizer que cedeu o Lula. Agora, é um temor que fica, né? Porque, eu não sei se vocês lembram o caso da revista Veja, lá pelos rios de 2014 e coisa e tal. Foi mais ou menos a mesma coisa. A revista Veja era a principal voz da oposição contra o PT e contra a Lula, né? E contra a Dilma, na época, que estava se reelegendo e coisa e tal. E todo dia você tinha várias matérias na Veja. Eu era assinante da Veja na época. Eu assinava a Veja. Era uma das poucas revistas que ainda valia a pena você ver porque ela batia no PT o tempo todo. Acabou que, de repente, em determinado momento, depois que a Dilma ganhou, em algum ponto ali, o que a Veja fez? A Veja mudou a linha editorial totalmente. Mudou o diretor de redação, botou outra pessoa e coisa e tal, particularmente depois que a Dilma ganhou a reeleição. Por quê? Porque certamente foi ameaçado pelo PT. Ou você troca a direção da Veja, ou então a gente vai dar um jeito de cobrar uma dívida qualquer ou quebrar a empresa de outra forma. O pessoal do Grupo Abril cedeu e acabou a Veja depois disso virando um nada. Eu imediatamente cancelei minha assinatura da Veja na época. Inclusive, eu tive que reclamar com eles porque eles continuaram me mandando a Veja. Eu parei de pagar, cancelei e eles continuaram me mandando a revista. Eu falei, não, é um absurdo isso. Por quê? Porque primeiro que eu não quero esse lixo desse folhetim comunista chegando aqui em casa. E segundo que eles estão enganando o pessoal que faz anúncios na Veja, achando que tem gente, ainda tem uma base grande de assinantes, quando não tem. Todo mundo já saiu, virou esse folhetim comunista, não tem por que assinar a Veja mais. E obriguei, falei, olha só, vou entrar na justiça se vocês não pararem de me mandar essa Veja pra cá, pra casa. Tive que ameaçar isso. Aí eles pararam de enviar a revista. Enfim, o que se teme é isso. Ou seja, a gente sabe, não é novidade pra ninguém. E eu não vou dizer, não vou criticar a Jovem Pan por esse movimento. Os caras são uma grande empresa, tem um monte de funcionários, um monte de preocupações. Eu vou dizer, não, enfrenta aí o PT, bate de frente isso aí, até quebrar todo mundo, ir todo mundo pro lixo, desempregar todo mundo. Pô, não dá pra fazer isso, né, gente? E pelo menos até aqui o que eu tô vendo é que ela tá um meio termo, né? O Cacai falou que ele aceitou o caso porque viu que houve uma mudança no paradigma e coisa e tal, né? As demissões que foram feitas pela Veja são uma demonstração clara de que eles querem dar uma guinada e colocar a coisa nos trilhos da constitucionalidade e do devido processo, né? É aquela opinião de esquerdista mesmo, mas o cara não deixa de ser um bom advogado por isso. Então, acho que não tem nada demais aqui. Eu espero que a Jovem Pan não ceda totalmente, né? Não vire uma nova Veja. Mas, assim, ter que dar uma amenizada meio que não tem alternativa, né? Uma coisa que eu sempre critiquei na Jovem Pan é a questão, de novo, de desconfiança de urna. Falar, criticar a urna eletrônica e coisa e tal. Isso eu sempre falei desde o início, que isso é uma besteira. Isso é um negócio que não tem lógica nenhuma e só prejudicaria Bolsonaro no final das contas, né? Enfim, parece que ele falou que ele está defendendo ela em processos que não têm a ver com o STF. Ou seja, muito provavelmente um processo que foi aberto ao caso que está acontecendo, que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, lá em São Paulo, né? Então é isso aí, gente. Não quer dizer que seja uma tragédia. Ainda. Mas vamos ficar de olho na Jovem Pan, o que vai vir daí, né? Eu ainda gosto da Jovem Pan. Ainda acho que tem muita gente boa de qualidade lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.